Olá, seja bem-vindo ao décimo episódio da websérie Os Candidatos. O objetivo é dar a você as principais informações sobre quem são as pessoas que querem assumir o papel de prefeito de Maringá nos próximos anos. No total, são 13 episódios, um para cada candidato, e este episódio é sobre Manuel Batista. Nós amamos Maringá. Para ser candidato à prefeitura de Maringá, escolheu o meu nome. Quero fazer gestão pública em Maringá. Me sinto num momento ideal para fazer as coisas certas. Um trabalho diferente. Fazer com que a nossa cidade não fique estagnada. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito de Maringá. Ser prefeito. Ser prefeito de Maringá não é só um sonho, mas também é um orgulho nacional. Uma cidade que eu faço um trabalho humano há mais ou menos 35 anos. Um trabalho com carinho e respeito ao ser humano. Ouvindo a comunidade. Ouvindo os conselhos. Eu cheguei a uma conclusão que eu tenho condições de administrar a cidade de Maringá. Fui vereador, sim, senhor. Sou deputado pelo quarto mandato consecutivo. Estou preparado para administrar a cidade de Maringá. Não com promessa. E sim com conhecimento. Manuel Batista da Silva Júnior, mais conhecido como Doutor Batista, nasceu em janeiro de 1953 no município de Pompeia, no estado de São Paulo. Ele tem 67 anos. Os pais dele, o lavrador Manuel Batista da Silva e a doméstica Maria da Silva Lima, tiveram 16 filhos. Cinco morreram e quatro foram adotados. Segundo Batista, para o ensino primário ele frequentou as escolas estaduais Cândido Mariano e Antônio Correia, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E o segundo grau, ele concluiu no Colégio Bezerra de Menezes, em Marília, São Paulo. Na sequência, prestou vestibular e foi cursar medicina na Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo. Após a conclusão do curso, em 1983, Manuel Batista se especializou em cirurgia do aparelho digestivo no Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Fez residência na capital de São Paulo e, em seguida, em 1985, ele se mudou para Maringá e passou a atuar no Sistema Único de Saúde, onde ficou por mais de 30 anos. Além da profissão de médico, Batista exerceu outras atividades. O candidato conta que o primeiro trabalho dele foi na roça, aos 10 anos de idade, ajudando a mãe. Batista também tentou ser jogador de futebol e até jogou em alguns times, como o Marília Atlético Clube e o Esporte Clube Noroeste, mas não deu certo. E aí ele resolveu seguir para a medicina. Enquanto fazia o curso, ele disse que trabalhou como professor de cursinho pré-vestibular. De acordo com o candidato, foi durante o exercício da profissão de médico que surgiu o interesse em ser político. Bom, eu fazendo esse trabalho, que eu sempre fiz trabalho humanitário, é impressionante operando todos os pacientes pelo SUS. Eu vi várias opiniões de várias senhoras, várias pessoas idosas, jovens, fazendo palestra nos colégios, fazendo palestra nas entidades, fazendo palestra em conto de novo. E todos falavam assim, doutor Batista, o senhor atende pelo SUS. O senhor faz um trabalho que é realmente gratificante. Eu faço um trabalho para me satisfazer, eu fico feliz com isso. Mas o senhor precisa sobreviver, sua família precisa sobreviver. E nós sabemos que o salário do SUS não é um salário que condiz com o trabalho que o senhor faz com amor, carinho e respeito. Por que o senhor não sai candidato a vereador? Aí eu coloquei o meu nome, eu não tinha nenhuma experiência política, era bem neófito na política. Coloquei o meu nome por experiência. Assinando um partido que tinha cinco vereadores. Eu fui o mais votado no PL em 1992, aqui em Maringá. Fui vereador e fui reeleito o vereador mais votado da história de Maringá. Aí me despertou aquela... Nas eleições municipais de 1992, doutor Batista foi eleito vereador de Maringá pelo Partido Liberal, com 991 votos. Nas eleições municipais seguintes, em 1996, Batista foi reeleito vereador de Maringá. Disputando pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ele recebeu quase 3% dos votos válidos. Ao final desse mandato, ele se candidatou a prefeito nas eleições de 2000. Concorrendo pelo PTB, ele recebeu 24% dos votos válidos e foi para o segundo turno, aonde perdeu a eleição para José Cláudio Pereira Neto, do Partido dos Trabalhadores. Dois anos depois, Manuel Batista se candidatou a deputado estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Ele recebeu mais de 25 mil votos e não foi eleito. Nas eleições seguintes, em 2004, Batista se candidatou novamente a prefeito de Maringá. Disputando pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ele foi o terceiro candidato mais bem votado no primeiro turno, tendo recebido 21% dos votos válidos. Não foi eleito. Dois anos depois, ele se candidatou mais uma vez a deputado estadual e, disputando pelo Partido da Mobilização Nacional, Batista recebeu mais de 26 mil votos e conseguiu se eleger. Em 2008, Batista se candidatou pela terceira vez a prefeito de Maringá. Concorrendo pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional, o candidato recebeu 5% dos votos válidos e ficou em quinto lugar na lista dos mais votados. Novamente, ele não foi eleito. Em 2010, Dr. Batista conseguiu se reeleger deputado estadual pelo PMN com quase 42 mil votos. Em 2012, nas eleições municipais, Batista se candidatou pela terceira vez a prefeito de Maringá. Na época, o candidato do PMN recebeu 5% dos votos válidos e ficou em quarto lugar na lista dos mais votados. Em 2014, ele foi eleito para o seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual pelo PMN, depois de receber 62 mil votos. E nas eleições de 2018, Dr. Batista se elegeu deputado estadual pela quarta vez, também pelo PMN. Nessa eleição, ele recebeu pouco mais de 31 mil votos. O candidato, Dr. Batista, também atua em pastorais da saúde, da juventude e do idoso e é palestrante de medicina preventiva. Em decorrência do fato de Manuel Batista já ter ocupado o cargo letivo, ou seja, vereador e deputado estadual, ele recebeu a seguinte pergunta. Em toda a sua história de atuação no Poder Legislativo, qual o seu maior feito? Olha, dentro do Poder Legislativo como deputado estadual, o maior feito foi meus projetos. Um dos projetos, lutar com todos os profissionais da saúde para zerar a fila de transporte de corna no estado do Paraná. E muitos projetos que eu fiz para a gente defender o meio ambiente. Eu fiz aquele projeto do replantio das árvores nas margens do rio e nascentes para a gente preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Por isso que esses projetos de grande valia e muitos outros projetos que eu fiz de medicina preventiva, prevenções contra câncer, contra AIDS, contra a dengue que mata muito e agora as nossas prevenções agora contra a Covid. Então, esse trabalho que eu faço como presidente da Comissão de Saúde, eu quero dar mais sempre sem fazer com amor em Maringá. Manuel Batista é católico e é casado desde 1986 com a pedagoga Cleonice Batista, de 51 anos. Ele tem duas filhas de 28 e 32 anos. Manuel Batista, assim como todos os demais candidatos, recebeu a seguinte pergunta. Qual a avaliação que faz de si mesmo e quais habilidades considera ter que o tornaria um gestor eficiente caso seja eleito? Eu acredito no que eu faço. Eu sou médico, sou cirurgião, sou especialista, eu sou uma pessoa que eu não nasci para falar muito. Eu nasci para fazer o trabalho perfeito e falar pouco. Por isso que eu trabalho com a máscara na boca. Vai impactar muito bem para a gente ir de encontro com essa pandemia. Como médico, a minha vice é uma fisioterapeuta, também é da área. Nós podemos bater de frente com a pandemia. Eu sou aquela pessoa que me preocupo muito com as filas, principalmente as filas das creches, as filas dos pronto-socorros, as filas de emprego. Por isso que eu sou presidente da Comissão de Saúde da Servência Legislativa do Estado do Paraná. E acreditem, eu consegui zerar, junto com os profissionais qualificados que tem no Paraná, a fila do transplante de córne no Paraná. Então eu adoro ajudar as filas. E eu darei tudo de mim para que eu possa ajudar realmente o trabalhador, o funcionário público, ou seja, toda a população de Maringá com amor, carinho e respeito. O candidato, o doutor Batista, é filiado ao Democratas e tem ao lado dele, concorrendo à vice-prefeita, a professora universitária Lílian Moraes. O valor total dos bens declarados por Lílian Moraes é de R$ 20 mil. O valor total dos bens declarados por doutor Batista é de R$ 373 mil. O candidato, o doutor Batista, assim como todos os demais candidatos, recebeu um minuto para que pudesse avaliar seis áreas de Maringá e dizer quais são as suas propostas para cada uma delas. Essas áreas são saúde, educação, segurança, economia, cultura e mobilidade urbana. Vamos à primeira. Quero tratar a saúde de Maringá com conhecimento de causa, conhecendo toda a área da saúde, todos os profissionais de Maringá, pessoas qualificadas e preparadas. Eu vou adentrar a sociedade médica, vou conversar com todos os profissionais, vou montar um time de linha de frente para que nós possamos combater todas as epidemias e endemias que nós encontraremos. No atual momento, nós estamos combatendo o que é a Covid-19. Precisamos preparar, precisamos ser qualificados, precisamos ter bom senso, precisamos saber como mexe com o ser humano. Isso eu sei. Esse tratamento eu sei fazer. Por isso que eu quero tratar a saúde de Maringá respeitando a nossa enfermagem, respeitando os auxiliares de enfermagem, respeitando os profissionais da saúde. Ou seja, contratando realmente, quando necessário, pessoas para que nós possamos, pessoas médicas, para que nós possamos realmente ir para a linha de frente e fazer uma saúde com amor, carinho e respeito à população de Maringá, porque eles merecem. Com o trabalho que nós fazemos junto ao Estado, junto ao secretário de Segurança do Estado do Paraná. Com o trabalho que nós fazemos com a Polícia Militar. O trabalho que nós fazemos com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal de Maringá, não é como dar errado, gente, a segurança de Maringá. Por que tantos arrombamentos? Meu Deus do céu! A nossa Guarda Municipal tem que ser aparelhada. A nossa Guarda Municipal tem que ter condições de fazer parceria, um trabalho conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que nós possamos realmente combater o bandidismo. Porque não é possível. Nós temos que tolerar, sim, o menor carente. Agora, o menor delinquente, nós temos que recuperá-lo. Então, tem que ter um trabalho rígido, fazer um trabalho de respeito, saber quem está abordando, saber qual cidadão, que é um cidadão que nunca errou, de repente dá uma erradinha e, de repente, as pessoas chegam e fazem uma pressão muito grande. De jeito nenhum. Nós temos que fazer parceria com as nossas policiais e a Guarda Municipal para trazer uma boa... Em se falar em educação, eu falo com muita propriedade. Um menino que entrou na escola com 10 anos de idade. Um menino que, hoje, ele pensa muito na garantia de vaga da demanda da educação infantil. Um aumento no atendimento das creches municipais. Um atendimento na educação especial com suas peculiaridades. Adequação à escola, atualizada, canelas multimídia, ou seja, também reconhecimento da importância do profissional da educação através da recuperação salarial e o social dos nossos professores. Eu me preocupo muito também em fomentar as atividades e capacitações dos funcionários e professores, claro. Claro. Levando em conta a importância do serviço público, de uma forma de valorizar e qualificar o servidor público. Por isso que eu quero fazer educação com conhecimento de causa. Porque também sou ex-professor de cursinho. Eu sei o que sente um professor na pele. Isso eu sei. Então, com isso, nós vamos, com certeza, eu tenho um compromisso em valorizar. A nossa economia, ela tem que ser criativa, sabe, e sustentável. Quando nós conversamos, por exemplo, com os empresários, nós temos papo com todos os empresários. Os empresários, hoje, estão empresários e microempresários, são os que mais sofrem. E nós sabemos quem sempre alavancou a cidade de Maringá. Todos nós sabemos que foi o comércio, foi o agronegócio. Sabemos de tudo isso. Então, por que não preparar profissionais para que nós possamos realmente fazer parceria com as empresas? Nós temos que ajudar os empresários, junto ao governo estadual, junto ao governo federal. Nós temos que buscar recursos e fazer parcerias. Porque quem alavanca realmente a cidade é o comércio. Então, nós temos que ter parceria com a Associação Comercial. Nós temos que ter parceria com o Codem. Sempre temos que ter parceria com a CIVAMAR. Pessoas que entendem de economia. Pessoas que são do ramo. São eles que são responsáveis pela geração de emprego, pela oportunidade de emprego, primeiro emprego. São os nossos. Olha, quando nós falamos de cultura, meu Deus do céu, a cultura para a sustentabilidade. Nós temos tantos talentos em Maringá. Quantos teatros que nós temos em Maringá. Quantos locais que nós temos realmente para as nossas peças culturais. Eu que sempre pensei, eu trouxe aquela infância saudosa, quando nós participávamos em todos os colégios, nas fanfarras dos desfiles. As crianças adoravam participar da fanfarras. Eu tinha uma obrigação muito grande que eu participava da fanfarras, acordar cedo para ensaiar. Então, nós temos que trazer essa cultura de volta. Nós temos que respeitar os nossos fulhões. Nós temos que respeitar todas as pessoas que trabalham na cultura. Porque aqui tem muitos talentos em Maringá. Quantos talentos poderão nascer em Maringá? Ou seja, nós temos que dar condições de trabalho para esse pessoal da cultura. Nós temos que ser parceiros do pessoal da cultura para que realmente nós possamos criar talentos. A mobilidade urbana. Nós temos que ter maior mobilidade e menos tráfego. Essa é a grande verdade. Então, nós temos o quê? Respeitar primeiro os transportes que existem na cidade dos transportes coletivos. Isso é obrigação do prefeito dar um bom transporte com preço justo para o cidadão Maringáense, porque não é possível uma cidade tão plana, uma cidade com condições de ciclovias, com condições das pessoas deambulares. Eu sou médico com conhecimento de causa. Quando você estimula as pessoas a usarem bicicletas, as pessoas a caminharem, a ter os corredores para as pessoas especiais, pessoas deficientes, que têm uma certa deficiência. Então, nós estamos ajudando realmente o trânsito e as pessoas se conscientizaram que realmente o trânsito motorizado está poluindo o ar de Maringá, está matando o verde de Maringá. E nós queremos a nossa cidade de Canção com transporte. Agora que você conhece o candidato do Democratas, Dr. Batista, você tem pelo menos uma base para analisá-lo e fazer as suas próprias pesquisas. Quanto às propostas dele, nesse vídeo foram abordadas apenas algumas, mas se você quiser conhecer todas as propostas do candidato, você pode baixar o plano de governo dele, que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. É só você clicar no link na descrição desse vídeo, ir na seção documentos e clicar em plano de governo. Maringá tem 13 candidatos, e para conhecer cada um deles, você pode acessar os demais vídeos dessa websérie que estão aqui no canal. As eleições vão ocorrer no dia 15 de novembro, e se houver segundo turno, a data é 29 de novembro. Eu agradeço pela sua presença, muito obrigado, e até o próximo vídeo.